Olá amigos e amigas, tudo bem? Olha eu aqui, o Edinaldo Silva. Então pessoal, estou nesse momento para mostrar como você deve fazer para baixar o Aweb Beta no seu PC e notebook. Muito bem, eu vou mostrar para você aqui como fazer esse procedimento para você fazer o download do Aweb para o seu PC e notebook. Então, você entra no site do Aweb, oaweb.com, com o seu nome de usuário e senha. Em seguida, você vem aqui no perfil, vou mostrar aqui para você, você clica aqui no perfil, aqui embaixo do Aweb Brasil RJ, no caso é o seu, é o seu perfil, você clica no perfil, vai abrir outra aba, você vai fazer esse procedimento aqui, vai em suporte, está vendo aqui, suporte, você vai clicar em suporte para fazer o download do Aweb, para fazer o download do Aweb. Suporte, vai abrir outra aba, você vai clicar aqui, baixar o Aweb, ou pode estar download, você vai clicar aqui, aqui, salvar, fazendo o download, observe aqui, dois minutos, espero o download, para você fazer o procedimento correto, você está baixando o Aweb beta, para o seu PC e notebook, vou dar uma pausa aqui, logo mais eu volto, olha aqui novamente pessoal, observe que ele já fez o download completo, está aqui, eu vou clicar aqui em cima, para ele abrir, você clica em executar, e instalar, tem que terminar, tem que terminar, foi feito o download do Aweb, ele vai abrir automaticamente, ou então, esperar uns segundos, ele vai abrir, se ele não abrir automaticamente, eu vou mostrar aqui, como você vai procurar ele, observe que ele está abrindo, ele vai abrir automaticamente, eu vou clicar aqui em cima, não vai dar para você ver, que eu não peguei a tela toda, mas ele já, instalou, ao vou abrir ele, você vai entrar, com o seu nome de usuário, e senha, entrar, e, e, entra, Observe que já até fez um barulho, não precisa né, não precisa você fazer isso aqui é só para testar, próximo, ele vai abrir né, tela cheia, vou fazer a tela cheia aqui né, esperar aqui um segundo né, pronto, aí aqui é o tutorial, iniciar tutorial, você pode iniciar ou pode ignorar, se eu for iniciar vai demorar muito, eu vou ignorar para você ver que ele já vai ficar normal, tá vendo, ficou normal, ignorei, mas você pode fazer o tutorial, se você quiser, está 100%, aqui estou na web beta, e aqui você pode utilizar o chat, conversar com os amigos, etc, ok pessoal, um grande abraço, sucesso, foi, foi... Tchau! 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 Tchau!